Fala galera! Como é que vocês estão? Tranquilões? Sou o Cristiano, você está no canal da Anônima e esse aqui é o Mundo das SUVs Quadro que sai toda terça-feira às 5 da tarde Hoje eu vou contar pra vocês aqui um ano rodando no Kit Guys Será que valeu a pena? Quanto que eu economizei? Olha a vinheta, deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora lá pro vídeo É claro que o Kit Guys serve a um único propósito de economia Por isso que é fundamental na hora que a gente instala o Kit Guys no carro A gente tem uma estatística pra gente saber das coisas e dos números Eu até vou falar pra vocês que eu não sei não Vamos ver, eu vou mostrar o vídeo pra vocês aí em detalhes Primeira parte aqui é aquela que interessa pra todo mundo Vou mostrar os valores gerais aí Se você tem um Matigo, por exemplo, carro 2.0, 16 válvulas Pesa seus 1.300 quilos, tem 140 cavalos, mais ou menos, 136 se eu não me engano E instalei o Kit Guys, é um carro só a gasolina, tá certo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o número que ela fazia antes do kit, tá certo? O valor por quilômetro, quantos quilômetros por litro, né? Porque assim, quantos quilômetros por litro serve pra qualquer realidade É uma medida técnica, né? Porque o preço da gasolina varia de tempos em tempos e de lugar pra lugar Agora o valor por quilômetro é o que realmente importa, tá certo? Porque é o que sai do nosso bolso, né? E aí quando a gente instala o Kit Guys, a gente passa a ter um detalhe Porque a gente não anda só com combustível, né? Tem hora que você põe o gás, você anda a maior parte do tempo no gás Mas tem dois momentos que você acaba usando muita gasolina O primeiro deles é na hora que você liga o carro Lógico, de manhã você tem que andar pelo menos um ou dois quilômetros por dia Logo que você sai de casa na gasolina E na hora que você chega a mesma coisa, né? Pra poder lubrificar as válvulas pra você não ter problema no seu motor Eu tive um Fiat Tempra Rodei 70 mil km Foram cerca de 5 anos rodando com aquele carro Rodava todos os dias e não tive um probleminha sequer por causa do Kit Guys O motor tinha 130 mil km quando eu comprei Eu vendi ele com 200 mil km no gás natural Fiat Tempra E não tive problema nenhum, absolutamente nenhum Meu motor durou e duraria muito tempo, né? Ao contrário que a galera acredita O óleo, por exemplo, é um grande exemplo disso Você no carro a gasolina o óleo fica preto com o tempo Agora no Kit Guys não, mano No gás o óleo tá sempre novinho Eu posso até mostrar pra vocês ali depois como é que tá meu óleo Já faz quase um ano aí que eu troquei Já tá quase na hora de trocar de novo E o óleo está limpo Parece que ele é novo, tá certo? Então vamos aos números aí primeiro dessa parte Depois, na segunda parte do vídeo, né? Eu vou fazer as contas aqui da minha realidade Do meu cenário, né? Porque na época que eu pus o Kit Guys no carro Ele aumentou o aluguel que eu cobrava Porque esse carro era alugado pra Uber, né? Isso aumentou um pouco Teve algumas outras coisas Enfim, vou mostrar tudo pra vocês aqui, tá certo? Mas essa primeira parte aqui é a que vai ajudar todo mundo Que vai interessar pra todo mundo Afinal de contas aí Como é que tá esse consumo aí Depois de um ano rodando com o carro? Então, olha aí galera Esses são os números, tá certo? Dinheiro gasto aí R$ 1.353,17 Foi o dinheiro que eu gastei Ao longo desse período que eu usava apenas a gasolina do carro Foi na distância de 4 mil quilômetros praticamente Aí, 3.916 quilômetros rodados Nesse intervalo Claro que não é todo o intervalo que eu rodei Mas é apenas um pedaço ali contínuo, né? Litros gasto, 329 litros, né? E quilômetros por litro 12 quilômetros por litro A média nesse carro aqui Uma SUV 2.0, né? Por que essa média é alta? Porque é média de estrada e cidade Como eu uso ele bastante na estrada, né? Acaba que essa média fica mais alta A média na estrada é um pouco Na cidade é um pouco menor, obviamente Mas na estrada eu chego a fazer 17, né? Tem vídeo aqui no canal falando isso Saí daqui de São Paulo Fui a Belo Horizonte Cheguei lá com o meio tanque Completei, fiz a conta 17 quilômetros por litro Rodando a 70 por hora Usando táticas de guerrilha De economia de combustível, tá certo? Quanto menos combustível a gente gasta Menos dinheiro a gente gasta Por consequência Menos a gente precisa trabalhar Então o meu carro na gasolina Vai fazer uma média De 12 quilômetros por litro O preço médio do litro Tá aqui em São Paulo O que vocês acharam desses números? Estão bacanas, não estão? 4 reais e 5 Lembrando, né? Isso aqui é uma média real Os estados em Minas, por exemplo Chega a bater quase 6 reais Bíblia de gasolina Em alguns lugares lá No interior, né? Então o que interessa Aqui no final das contas É que eu percorri essa distância De 3.916 quilômetros Aí Se vejam aí Quase 4 mil quilômetros E eu gastava isso antes Do que tinha e ver 35 centavos A cada quilômetro rodado Porque esse valor é o que interessa Mas eu jamais passo Por exemplo O limite da via Mano, eu sempre estou abaixo de 5 Dividido pela quantidade de quilômetros Que eu rodei 35 centavos Por quilômetro E no gás, hein? Como será que ficou esse número? Faixa de direita Tranquilão ali Eu sou o motorista tranquilão Não sou apenas o jovem tranquilão Então Essa média 12 quilômetros por litro de gasolina Total de 35 centavos Por quilômetro Lembrando que a gasolina aqui em São Paulo É 4,5 Assim, essa média Só que essa média Teve média que eu abasteci em Minas Por exemplo Que a gasolina chega quase 6 reais, né? Às vezes você abastece Fora da cidade de São Paulo Também é mais caro Às vezes um posto de estrada Alguma coisa Então por isso que na média ali Ficou esse valor E aí na sua cidade Como é que é o valor? É mais ou menos esse? Não é? Conta aí pra gente nos comentários Agora, mano Vem a surpresa, tá certo? A grande surpresa aqui Que são os números Depois que eu pus o kit gás Quantos vocês acham Que eu gasto por centavo aí? Quantos centavos por quilômetro? Deixa aqui nos comentários Depois você vai ver O resultado E, mano Não, não vou falar nada não Vamos olhar aí Olha só aqui a planilha Antes do kit Que eu já mostrei pra vocês E depois, né? Eu gastei 1.381 reais E rodei 4.132 quilômetros Já veja aqui Que a distância Percorrida Nessa amostra Que eu colhi É mais ou menos A mesma distância Tá certo? E é mais ou menos O mesmo gasto Então aqui você já tem Um preview Do que aconteceu No meu consumo Nesse período, né? Ora, se eu percorri Praticamente a mesma distância Se gastei praticamente A mesma coisa Quer dizer que o gás É o que? Ele é um vapor de gasolina? Será? Claro que não, né, galera? Eu usei muito mais O carro na estrada Então eu acabei usando Muito mais gasolina Do que gás Nesses 4.000 quilômetros Mais ou menos aí Que eu rodei, né? Nesse segundo intervalo Então foram 1.381 reais Contra 1.353 antes Rodei 4.132 Um pouco mais, né? E antes Contra 3.916 antes Aqui, ó Os litros gás Quilômetro por litro Não importa, né? Porque como a gente tem gás A gente usa tanto gás Quanto gasolina Mas olha a diferença No preço do quilômetro Antes eu gastava 35 centavos Agora eu gasto 33 Litros gastos Não dá pra saber Porque quando você Abastece o carro Com gás e gasolina Como é que você vai saber Quantos litros você gastou? Não é litro Até porque gás É metro cúbico, né? Poderia dizer assim Um metro cúbico como litro Mas já ficou a confusão Quilômetro por litro também Não importa mais Porque a gente usa gás E gasolina, né? Então não tem como Você saber quantos quilômetros Por litro você faz E o preço médio também não Porque a gasolina Tá na casa de 4 O gás tá na casa de 2,50 3 Então esses preços médios Eles não importam Seria apenas confusão No nosso cálculo O que importa de verdade É Distância percorrida E o preço por quilômetro E é claro Dinheiro gasto, né? Que é isso aqui Que ia porra Olha só Eu gastava 35 centavos Agora eu tô gastando 33 Então isso aqui tá Igual o vapor de gasolina Essa porra, né? Porque justamente Do meu uso, né? Como eu uso o carro Mais na estrada Do que na cidade, né? Pô Quando eu rodo na cidade Chega a bater 19 centavos por quilômetro, né? Faço a média Eu saio da minha casa Abasteço Vou no lugar Volto Não, volto Abasteço de novo Faço a conta Vejo quantos quilômetros Eu rodei Quantos reais eu abasteci Dá lá uma diferença 19 centavos por quilômetro Só que como eu rodo muito Na estrada, né? Enfim Acaba que essa diferença aí Fica nessa coisa aí De 2 centavos por quilômetro Por isso que é importante A gente ter números, né? Pra gente poder saber O que a gente tá gastando Paguei a de otário Instalando kit gás É o vaporizador de gasolina Tradicional Não Na realidade não Como eu falei pra vocês Aqui no começo do vídeo Eu uso esse carro Bastante em estrada Como meu cilindro Ele é pequenininho De 7,5 apenas Eu só consigo usar ele Por no máximo Na estrada Que eu consegui fazer Foram 120 quilômetros Tá certo? Lembrando que Embora ele seja um cilindro De 7,5 metros cúbicos Que seria o equivalente 7,5 litros Assim como o metro cúbico O litro é a medida Padrão da gasolina O metro cúbico É a medida padrão do gás Então ele tem Por mais que ele seja 7,5 Mas você nunca consegue Encher ele totalmente O máximo que vai lá Uns 5,5 6 6 e pouquinho Então Esse dia que eu fui Porto Holândia Por exemplo Eu fiz 120 quilômetros Com ele Foi a distância de São Paulo Até lá Só que aí Olha só o detalhe Que curioso Primeiro é Tem maioria das viagens Por exemplo Quando eu vou para a praia Eu não consigo ir e voltar Com gás Eu tenho que ir no gás Chega na serra Eu passo na gasolina E deixo engrenado Para poder economizar combustível Porque o gás Ele não tem o efeito De cutoff Da injeção eletrônica Isso Beleza Chego lá embaixo Põe o gás de novo Andando, andando Rodo na cidade e volto Quando estou começando A subir a serra Eu tenho que pôr na gasolina De novo Tá certo? Por quê? Por causa da minha autonomia Eu teria que ter Dois cilindros De 7,5 Para conseguir Por exemplo Ir para a praia Faria a diferença? Faria Claro que faria Só que Para a estrada Como eu vou pegar a estrada Eu não tenho problema Usar a gasolina Acho que é até bom Usar a gasolina na estrada Porque acaba sendo Naquela hora Que lubrifica mais o motor Mas financeiramente Vocês veem que Para esse uso aí Não adianta nada Kit gás Está dando Basicamente a mesma coisa Que eu gastava Na época que eu usava A gasolina Porque lembrando A maior parte dos quilômetros Aqueles 4 mil quilômetros Que eu rodo São rodados na gasolina Porque a quilometragem De estrada Tá certo? Assim A menos que você instale O kit com mais volume Aí já fica a dica Se você Quer ter gás Para poder Um carro Como eu uso aqui Para usar na estrada Você precisa ter mais kits Para você Principalmente conseguir Sair da sua cidade E voltar sem abastecer Porque tem esse detalhe Assim como a gasolina É muito mais cara Fora de São Paulo O gás também é Teve uma vez Que eu fui para Santos Eu achei um posto Lá que tinha gás Cheguei lá O gás lá Era R$ 3,99 Preço que eu pago Na gasolina Aqui em São Paulo Então tem isso Em Hortolândia também Se eu não me engano Acho que bate R$ 3,70 R$ 3,80 É o preço Fora de São Paulo O gás Ele é o preço Da gasolina Em São Paulo A gasolina é mais cara Só que aí que está o ponto Você tem 60 litros De autonomia Aqui Então Se eu vou com essa Taxa de direção Econômica Dá para eu ir em Belo Horizonte E voltar com um tanque 1.200 quilômetros Se eu ponho Com um kit gás Que dá ainda mais 120 de autonomia Olha só que beleza Agora o ponto é De fato Se você vai usar na estrada Você precisa ter mais cilindros Só que aí começa o papo Por que? Porque quanto mais cilindros Você põe Mais caro Fica o seu kit Aí mais você vai demorar Para recuperar E vocês viram Eu estou rodando 4 mil quilômetros Por ano Isso é muito pouco Isso é ridículo A média Eu cheguei Teve época que eu cheguei A fazer 20 mil quilômetros Nesse carro aqui Em 8 meses Mas por que? Porque agora eu trabalho em casa Então eu não saio de casa Eu só saio de casa Para viajar Basicamente para ir no mercado Para ir na padaria Entendeu? Então você veja que Para esse uso Realmente não faz sentido E agora eu vou entrar Naqueles números mais profundos Que vocês vão entender aqui Os outros detalhes Por que? Quanto custou instalar esse kit? Quanto custou regularizar ele? Quanto custa manter ele regularizado? Esse que é o detalhe Porque como é que funciona A instalação de kit gás? Você vai lá e instala o kit gás Você paga pelo cilindro Pela tubulação Pelo negócio que vai ligar lá na frente Detalhe Eu comprei esse kit usado Como vocês viram aqui Para economizar Paguei 1.800 reais nele Instalado Portanto você vai comprar Novo é 3.000, 4.000 reais Já comprei por esse preço Era um kit que tinha Toda a documentação dele certinho O cilindro revalidado Então eu tive Ainda assim tive que levar Numa inspeção Pagar uma taxa Levar o Detran Pagar uma taxa de documentação Então todos esses custos Me custaram aí no final 2.500 reais né Fora os custos de vela Cabo e bobina Que eu tive que trocar no carro Isso daí é risório É pouca coisa Mas assim Você veja que Para a diferença de 2 centavos O quilômetro Estou fazendo papel de otário Não é para o meu uso Só que aí que está o ponto Quando eu comprei esse kit Eu tinha um outro perfil De utilização do carro Ele era usado 90% em trecho urbano E detalhe Não por mim Pelo motorista que alugava ele De segunda a sexta Ele ficava alugado Então Eu cobrava um aluguel Desse motorista Quando o carro não tinha gás Depois Quando eu comecei a ter o gás Eu comecei a cobrar Um aluguel um pouquinho maior Não foi grande coisa não E eu vou mostrar esses números Para vocês aqui Dessa parte extra Tudo bem Se você vai instalar Kit gás do Satigo Uma parte do custo Você vai ser esse mesmo aí Não instala quinta geração Instala logo de primeira Que é o que eu tenho aqui Que é o mais barato Se você for pôr um de quinta geração Aí Você vai pagar Mínimo mil reais a mais Mesmo que seja usado Se for novo De mil e oitocentos Que eu paguei Você vai pagar Quatro, cinco pau Aí não vai valer a pena nunca A menos que você case com o carro Fique muitos anos com ele Tá certo? Então Vamos aos números aí Então esses aqui São os gastos Que você teria No seu carro Se você for instalar O kit gás Mil e oitocentos reais Do kit De terceira geração usado Velas e cabos Você precisa Trocar isso No seu carro Aí quando você instala Você precisa fazer Uma inspeção de GNV Cento e noventa reais Né? Embora essa inspeção Já ore tudo No seu carro Placa Lacre Tudo mais Que tem direito É... Quando você vai lá Fazer Documento Você precisa pagar Mais uma Uma vistoria Então você faz Duas vistorias Isso aqui É um desperdício Né mano? O Estado roubando dinheiro E rindo da nossa cara Se a vistoria de transferência Ela poderia ser eliminada A gente poderia fazer Só a inspeção De GNV Nesse caso Né? Mas não Você tem que fazer Uma vistoria de transferência E depois Você ainda tem que ir lá E emitir um documento Do Detran Pagando 204 reais Para o Detran escrever Barra GNV Então você está pagando 51 reais Para cada letrinha Que o Detran escreve lá Né? Para que roubar Esse dinheiro da gente Não precisa de nada disso Né galera? Isso aqui é uma É uma burocracia Dos infernos Uma pouca vergonha Né? Como tudo que a gente vai fazer No Brasil Uma burocracia Desnecessária Então os gastos Do kit Que você teria Se você instalasse ele 2.467 reais É isso Tá certo? É claro que você vai ter Outros gastos Que eu vou mostrar Um pouquinho para baixo aqui Mas assim O básico que você tem que fazer É isso Velas e cabos Né? E 1.800 do kit E esse dinheiro aí De burocracia Praticamente aí 600 reais Jogados no lixo Né? Só para o governo ir lá E te dar um selinho Porque lembrando mano O que faz a garantia Do seu kit Não é a inspeção A inspeção não mete Em nada lá A única coisa Que a inspeção faz É olhar E te dar um carimbo Certo? Então Quer dizer Não serve para absolutamente Nada isso Então Meu carro já rodou aí Mais ou menos 12 mil quilômetros Desde que instalou o kit Né? Desses 12 mil 4 mil foi comigo E 8 mil foi com O rapaz que alugava Então ó Os kit Os gastos extras Nota de GNV Por que isso? Eu instalei Veja as datas aqui Eu instalei o kit Dia 16 do 5 E dia 17 Eu já fiz as velas e cabos Só que eu só fui regularizar O kit no dia 26 do 6 Por que? Eu não ia regularizar Esse kit Só regularizei Porque esse carro Ia rodar na Uber E por isso A Uber precisava Que se fizesse Uma inspeção Então Nessa inspeção Precisava estar no documento Que o carro era gás Se não fosse isso Eu não teria feito Aliás detalhe Eu poderia ter feito Essa inspeção Antes de instalar o kit Né? Mas enfim Eu perdi esse um mês E aí tive que fazer Uma nova nota de gás Porque aquilo Não basta você ter a nota A nota tem uma validade Também só pra fuder Com a tua vida Então você tem que Fazer a nota de novo O instalador teve que pagar Imposto de novo Pagar a taxa Pagar a contadora Enfim 80 reais Saiu do meu bolso Aí Fica a dica Se você for pôr gás No seu carro Não legalize Mas se você for legalizar Legaliza Joga na sequência Não fica esperando não Porque senão Você vai acabar pagando A mais Lembrando Enfim Vamos lá E aí tem que fazer A corrida também Porque você vai lá No lugar Você deixa o seu carro E aí você pega Um Uber pra vir pra casa Depois você pega Outro Uber pra ir lá De novo pegar o carro Então Olha aí Já tive que pegar o Uber Porque eu não vou ficar O dia inteiro lá sentado Esperando os caras Fazerem inspeção A burocracia do caralho Demora pra porra Enfim Somando essas três Coisinhas aí Essas corridas 109 reais De efeito colateral Você instala E aí você tem Essas coisas a mais Gasto total No meu caso 2.576 reais Lembrando que no seu caso Se você fizer as coisas De outra forma Se fosse a guia Tipo dica pra você Não legaliza Só roda Se você quiser fazer a inspeção Pra ver que tá bem instalado Faz só a inspeção Não vai inventar De fazer transferência Essas coisas não Que é uma injeção de saco São Paulo por exemplo Não te dá nem isenção De PVA Pro GNV Tem estado que dá Inclusive eu tô procurando Me mudar pra um estado desse Pra poder Ser menos roubado No PVA Então esses foram os gastos Item a item Sendo que o gasto total Foi 2.500 e pouco Então vocês viram aí Quais foram os custos A parte chata Eu não ligo De pagar 2 pau No kit Nas coisas Não O que me incomoda São 600 reais De burocracia Que eu falo Mano Isso aqui não precisava Tá ligado Esse que é o grande ponto Pra que isso Não precisa Você já comprou um negócio O cilindro já vem revalidado Já vem com o atestado dele Certificado Pra que Você tem que fazer essa porra aí Pra nada né Tanto que assim A inspeção Ela não resolve problema nenhum O pessoal fala Ah inspeção Pra segurança Pro carro não explodir Mas vocês já pararam Pra pensar que na inspeção Não faz nada Na inspeção Fora as coisas Que eu tive que arrumar No carro Pra passar na inspeção Ainda tem esse detalhe Porque os caras Porque os caras Não olham só o seu kit O seu kit Tá ok Tá bom Só que aí Você tem uma lâmpada Queimada Então você tem que ir lá E trocar Às vezes é uma lâmpada Ah lâmpada queimada Risco segurança Não é velho Às vezes por exemplo Lâmpada de farol de milha Tem carro que nem tem farol de milha Por que que a lâmpada queimada Farol de milha Reprova na inspeção do gás Aquelas luzes de posição Do farol Você usa aquela porra Pra que Você anda sempre com o farol Baixo Ou alto Você não vai usar aquela luz De posição Porque ela não mina nada Tá certo Então é um monte de bobagem É um monte de besteira Aí pra que Só pra arrancar dinheiro do bolso Do brasileiro otário Então agora na sequência Eu vou mostrar pra vocês aqui Os números Finais Dessa brincadeira Porque você pensa Pô O cara gastou dois mil e quinhentos reais Pra que Pra economizar dois centavos Por quilômetro Quantos quilômetros Eu teria que rodar Pra economizar isso daí Tem que rodar aí Cem mil km Pra poder recuperar O custo do kit de gás Fora as inspeções Porque todo ano Eu tenho que fazer Uma dessas inspeções Só uma né Pelo menos Que é aquela de Cento e noventa reais Então Só que detalhe Você já vai lá na inspeção Por exemplo Tem uma lâmpada aqui Que já queimou de novo Então eu vou ter que trocar a lâmpada Por causa da inspeção Vou ter que fazer outra coisa Então é uma encheção de saco Fora o fato de você ter que ir lá Você de repente Ter que perder um dia de trabalho Pra ir lá Perder o dinheiro do Uber Pra ir Pra voltar Ter que ficar lá Aqui também é aquela burocracia Às vezes o cara reprova Seu carro Aí você tem que voltar Ir lá de novo Então mano É uma encheção De saco Por isso que eu falo Eu só regularizei isso aqui Por causa da inspeção da Uber Porque o carro é alugado pra Uber Pro meu uso Eu nem regularizaria Eu sei que o kit tá ok Tem as notas Os papéis Inclusive Você pode até tirar do documento Que eu acho que é o que eu vou fazer Arrancar do documento Que eu não preciso ficar todo ano E no lar Além de pagar IPVA Pagar licenciamento Tem que levar na porra da inspeção Pagar a inspeção Fazer a inspeção Perder tempo com isso Isso é um bagulho que enche o saco Já tem que conhecer gente Que já deixou de usar o kit gás Por causa dessa merda Dessa burocracia Mas vamos lá Vamos aos números finais Então é isso aí galera Qual foi os meus valores Gasto S da instalação R$2,576 O gasto total Eu ganhei a mais com aluguel R$350 Que foram 7 semanas A R$50 Teve dois problemas Não foi nem pro Um foi problema O outro não Logo que eu instalei o gás O rapaz estava alugando o carro Passou um tempinho Ele parou de fazer Uber E me devolveu o carro Eu fiquei um tempo com o carro Sem alugar Aí eu aluguei de novo Pra esse mesmo rapaz Depois de um tempo Que ele foi trabalhar E aí ele não aguentou Assim O chefe Enchendo o saco Ele falou Não vou voltar a ser Uber Que é melhor Aí ele largou o emprego dele E voltou a ser Uber Aí passou mais algumas semanas E aí Foi a parte boa Que eu consegui Meu trabalho remoto Então eu peguei Esse carro de volta Pra poder viajar com ele Tá certo? E aí um outro que eu tinha Que é o Logan Eu passei pra esse motorista Fiz essa troca Porque eu tinha um motorista Que estava com o Logan também Que começou a me dar calote Enfim Olha aqui no canal Tudo sobre essa saga De locador de veículos Para Uber Pra você ver É muito importante Você ter esses números Pra você ter essa noção Então no final das contas Foi R$350 Que eu ganhei a mais Foi um aumento Aí de R$50 a mais Por semana Que eu cobrei no aluguel Economia de combustível Comigo R$83 Essa foi a economia Comparando Rodar com gasolina Antes Com a rodar agora Então ainda falta Eu economizar Mais R$2.143 Só pra pagar o kit Você veja Que coisa curiosa O nosso temor Quando a gente instala Kit gás no carro Sempre é relativa A manutenção Aquela porra da pau Quebrar o motor A gente nunca põe em xeque O fato Será que economiza Mesmo Não economiza O quanto economiza E vocês estão vendo aí É claro Galera Isso aqui É aquele negócio Sempre falo Da vida fluida E esse é um problema Kit gás Não é um negócio Pra um ano Se você for um motorista Uber Um taxista Um cara que roda Muito com o carro Com certeza Porque você não vai ter Um custo de R$35 Por quilômetro Vai ter R$19 Que é o custo Que eu tenho Quando eu rodo Aqui em São Paulo Por exemplo Eu saio de manhã Sei lá Vou levar a mulher No hospital Passo de manhã No posto Completo o tanque Vou, levo ela Volto pra casa Depois de tarde Vou lá buscar ela Volto Na volta eu completo Quando eu faço Essa média Eu gasto Mais ou menos Dezenove quilômetros Por Dezenove centavos Por quilômetro Pela minha média Que eu faço De metro cúbico Então é economia Da porra Estou gastando Praticamente a metade Que eu gastaria Com gasolina Só que o detalhe É Se você roda pouco Esse é o ponto Você roda pouco Às vezes eu saio Da minha casa Vou na farmácia Ali embaixo Dá tipo Dois quilômetros Eu vou lá E volto Rodei quatro quilômetros Eu não uso gás Nesse período Eu uso gasolina Às vezes eu vou fazer Uma viagem Eu uso gás Numa parte da viagem Tudo bem Outro metro cúbico Na estrada Só que o problema É que não dá Para ir até O destino e voltar Com gás Então O que adianta Não adianta Muita coisa Ao menos você vai falar Bota mais Mais cilindros Tudo bem Vou ter uma autonomia melhor Já vai me resolver Essa questão da estrada Só que aí Tem dois pontos que pegam Se eu for botar Mais cilindros aqui Eu vou gastar Mais mil Dois mil reais Então tem que recuperar Isso daí também E outro ponto Que é a gasolina Você usar gasolina Na estrada Porque porra É ótimo você usar Gasolina no motor Do seu carro Principalmente na estrada Que é um giro Que você mantém ele Um giro relativamente Mais alto Do que você vai usar Na cidade Marchar dentro Essas coisas Mas o ponto é Os números São nossos amigos Eles nos dizem Sempre a verdade Doa quem doer A verdade é que eu gastava Antes 35 centavos Por quilômetro Agora estou gastando 33 Mudou porra nenhuma Tá certo No final das contas É isso Então a dica que fica É A menos que você seja Uma pessoa Que case com o carro Fique muitos anos Com o mesmo carro E detalhe Põe o kit gás No dia que você comprar o carro Compre já Põe o kit gás Ou no máximo Espera passar aquela garantia De três meses ali Se você comprar usado Se você comprar novo Você vai pôr o gás Quando? Vai esperar três anos Pra pôr o gás? Sei lá A menos que você fique Muitos anos com o carro Com certeza Você vai ter um retorno Mas Depende do seu uso Se você Que nem eu falo Se eu fosse uma pessoa Que fosse Fosse e voltasse do trabalho Todos os dias Faria uma economia Da porra Daria uma diferença Da porra Tá certo Porque em vez de rodar Quatro mil quilômetros Provavelmente teria rodado Quase dez mil Só que a diferença é A quilometragem de estrada Como eu ia usar O carro menos Assim Esses quatro mil Praticamente Sei lá Deve ser pelo menos Uns três mil Aí de estrada Então O peso do gás Se torna menor Você tá percebendo Porque quando eu rodo Na gasolina O consumo é o mesmo Não vou Não tô consumindo mais Na gasolina Mas tem o peso do kit aqui Mas o kit ele é levinho É só um cilindro só Deve pesar uns trinta quilos Né? Mas O ponto é Quando eu tô rodando Na cidade A economia É muito boa É muito bruta Só que eu rodo tão pouco Que não vale a pena Vocês vejam aí Agora quando eu for Iniciar o carro De novo Agora Eu já tenho que pagar Outra inspeção Então Todo esse dinheiro Que eu economizei Praticamente vai só Pra pagar a porra Da inspeção Né? Então é foda Dependendo do seu caso O uso que você faz Do carro Se você não for Se você não for Se você não for uma pessoa Assim que usa ele Majoritariamente Em trecho urbano Né? Não vale a pena Velho Não vale a pena A gente gosta de gás Eu sou um fã do gás O que eu mais gosto do gás É quando Assim É a sensação Né? Aquela coisa de É uma coisa mais psicológica Do que real É muito barato Dos oito quilômetros Que eu rodei Quatro quilômetros Foi na gasolina Quatro quilômetros Foi no gás Então não dá esse tempo De você Poder aproveitar a economia Né? Porque o gás é assim Você saiu de manhã Você usa ele na gasolina E tal Depois passa pro gás Na volta Você não precisa andar de novo Você trabalhou o dia inteiro Na volta Você vai Vamos supor que você vai Rodar vinte quilômetros Aí você rodou só dois Na gasolina Dezoito no gás Então a proporção Do que você usa no gás É muito maior, né? E aí você vai usar de manhã Chegou no trabalho Beleza Na volta Você volta no gás Chegou em casa Você liga a gasolina de novo Dois quilômetros Ponto Então nesse caso de uso Você acaba usando Muito mais gás Do que gasolina Então acaba fazendo Uma boa diferença Agora quando você Se torna um trabalhador remoto Trabalha na tua casa E só usa o carro Praticamente pra viajar E pra ir no mercado Não faz tanto sentido Assim ter o kit gás Né? Isso aqui é a grande realidade Só que aquilo Tá instalado aqui Nunca mais vou tirar Essa porra Já tá aqui, tá ligado? Mais que eu vou tirar Pra passar pro outro carro Porque já tá aqui no carro Né? Eu já tenho o kit Então É um investimento De longo prazo, né? Talvez isso entre em conflito Com a minha forma De ter carro Porque eu praticamente Fiz as contas aí A cada seis meses Praticamente eu tô comprando Um carro Não que eu esteja trocando De carro Ou é carro pra alugar Ou é carro velho Ou deu vontade De comprar um Fusca Entendeu? Então eu tô sempre Pegando outro carro, né? E aí Nessa minha forma Uma forma de viver Eu volto aqui Eu volto aqui Se eu ainda tiver Com esse carro, né? Não sei se eu vou estar Se eu não vou estar Mas é aí Eu apresento novamente Os números pra vocês Porque a menos que eu pegue Um carro zero quilômetro Eu vou transportar O meu kit gás Pro outro carro Que eu pegar, né? E aí eu vou atualizando Os números aqui E mano, eu sei lá Eu gosto do GNV, velho Eu gosto muito É uma coisa que eu acho bacana Principalmente pela questão Do imposto, né? Que você vai abastecer gasolina Você põe quatro reais Dois reais é imposto Agora que o gás natural Não O gás natural Você paga hoje em São Paulo Aí dois e cinquenta Dois e trinta Desse valor aí Não chega a sessenta centavos De imposto, né? É como se a economia Que você faz Fosse um imposto É como se você Não estivesse pagando imposto Em breve eu vou fazer Um vídeo disso, né? Gás natural Combustível é um capo É claro que você paga imposto No gás natural Só que assim A diferença que faz Entre você abastecer Um litro de gasolina E você abastecer Um metro cúbico de gás Essa diferença É justamente o imposto Que você paga na gasolina Ou seja O preço do gás Já com o imposto incluso Ele é apenas Ele é equivalente Ao preço da gasolina Sem imposto Então A gente pensa Porra, essa economia Vem justamente do imposto Que eu não estou pagando Porque imposto é roubo, galera Imposto é roubo E tudo aquilo que a gente For uma causa Que a gente puder abraçar E ver que Está sendo menos roubado Pelo Estado Dá uma alegria Você pensa Cara, estou dando Menos dinheiro para o político Tudo bem, mano Estou gastando 33 centavos por quilômetro Só que olha só o detalhe Antes eu gastava 35 Desses 35 17 centavos Era imposto Agora eu estou pagando 33 Desses 33 aí Eu acho que só uns Uns 6 ou 7 centavos Que é imposto Tá certo? Então quer dizer O Estado está deixando De arrecadar 10 centavos A cada quilômetro Que eu rodo Por mais que eu esteja Gastando a mesma coisa Mas estou contribuindo Menos para o Estado Então chupa aí Governo Chupa aqui Chupa essa manga Caralho Estou pagando menos imposto Só que aí o governo É esperto Ele vai lá e pega Na inspeção Por isso que é importante A gente rodar bastante Para poder compensar Essa diferença Então é isso, galera O veredito final Aqui é esse, mano Você deve ter gás Se você rodar bastante Com o carro Se você roda pouco Não vale a pena É besteira A menos que você já Compre o carro com gás E manutenção Não tem problema Tá certo Nesse um ano Ainda não deu problema Nenhum De kit gás Nem do kit Nem das coisas Relacionadas ao kit É vela e cabo novo Acabou Agora quanto dura Um cabo de vela E um jogo de vela Não sei O dia que começar A dar problema de novo Vou ver Rodou tantos quilômetros Deu esse problema Eu já consigo dar Essa estimativa de duração A gente sabe Que na gasolina Por exemplo Esse carro chegou Aí os 90 mil km Eu não sei Chegou a trocar Cabo de vela e vela Se era original ainda Pelo estado Era original Então você pensa só Roda quase 90 mil km Sei lá A gente vai incluindo Esses números aqui Na conta Beleza Então semana que vem Na terça Às 5 da tarde Tem mais um vídeo Aqui do quadro Do mundo das SUVs Todos os dias Aqui tem vídeo Segunda a sexta Às 9 da noite Tirando de terça Que é às 5 Sábado e domingo Ao meio dia Beleza Sou o Cristiano Você está no canal do Anônimo E esse aqui É o quadro Mundo das SUVs Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Mundo das SUVs